25 25 E o engenheiro é 25 Todo mundo é 25 e não sobrou mais pra ninguém De todo jeito é 25, 25 vai vencer Todo mundo é 25 e eu vou provar pra você O labrador é 25, jogador é 25 Fazendeiro é 25 O vaqueiro é 25 Da cidade é 25 Sertanejo é 25 O padeiro é 25 O açougueiro é 25 A doméstica é também O dentista é 25 Segurança é 25 Farmacêutico é 25 O gari é 25 O servente é 25 O católico é 25 O evangélico é 25 Locutor é 25 Toda cidade é 25 E a zona rural é 25 também De todo jeito é 25 25 vai vencer Todo mundo é 25 E eu vou provar pra você De todo jeito é 25 25 vai vencer Todo mundo é 25 E eu vou provar pra você 25 Acelerou é 25 Buzinou é 25 Acenou é 25 Tocou música é 25 Fez o teste é 25 Tem foguete é 25 Se pensar é 25 Se falar é também Tá calado é 25 Se sorrir é 25 Se zangar é 25 Se cantar é 25 Assobiar é 25 O homem é 25 A mulher é 25 É pra votar no 25 Escute o que eu vou lhe dizer É só votar no 25 25 vai vencer De todo jeito é 25 25 vai vencer Todo mundo é 25 E eu vou provar pra você De todo jeito é 25 25 vai vencer Todo mundo é 25 E eu vou provar pra você De todo jeito é 25 Vote 25 Prefeito Jorge Vinte e jota Vinte e cinco Ei Tá pensando que acabou? Escute aí O doutor é 25 O enfermeiro é 25 O borracheiro é 25 O porteiro é 25 O coveiro é 25 O pintor é 25 Seu vizinho é 25 E o cantor é também O contador é 25 O corretor é 25 O bancário é 25 O aposentado é 25 O carpinteiro é 25 O serralheiro é 25 O torneiro é 25 A diarista é 25 Quem não falei é 25 E se duvidar O outro lado é também De todo jeito é 25 25 vai vencer Todo mundo é 25 E eu vou provar pra você De todo jeito é 25 25 vai vencer Todo mundo é 25 E eu vou provar pra você